Ficou da hora. Outra coisa que um plug clássico tem é um chant, tá ligado? Não sei se vocês sabem o que é chant, mas é tipo um grito, né? Uma inspiração. Esse aqui é o som, então. Só fazer isso aqui, tá ligado? Não precisa ir muito longe com essa parada, não. Senão você vai ficar overtaquendo o bagulho. Vou usar a melodia rapidinho aqui, pra que vejam, inclusive, a progressão dele. Outra coisa que a gente pode buscar aqui, no Purit também, Outro instrumento pra acompanhar, pra dar mais uma melodia. Vamos lá. Ficou da hora isso. Esse link aí. E eu vou mostrar agora pra vocês como é que ficou o beat. Beleza? Então, eu vou esconder aqui, só pra ficar bonitinho. E play. Calma. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.